O mundo animal está repleto de batalhas impressionantes, que mostram a força e agilidade desses bichos enquanto eles estão lá lutando pela sobrevivência. Por isso, no vídeo de hoje, eu separei algumas brigas mais surpreendentes que já foram registradas, indo desde um confronto de um rinoceronte com um búfalo, até mesmo a um boi contra uma anaconda. Você ficou curioso pra ver mais, não é? Então, ó, não se inscreva de se esquecer, deixa o seu like e um comentário bem da hora aqui embaixo, e vem comigo, porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. RINOCERONTE VS BÚFALO Já vamos começar a nossa lista com uma briga de dois pesos pesados, mostrando um combate entre um rinoceronte e um búfalo, família. O confronto aconteceu na reserva Cariad Game, localizada na África do Sul, e foi registrado bem na hora pelo guia da savana, Brandon Colley. O rinoceronte branco foi desafiado por um búfalo africano, enquanto os dois ali dividiam o mesmo espaço na savana. Porém, o que poucos imaginavam é o que o rinoceronte seria capaz de fazer. Demonstrando a sua incrível força, o rinoceronte arremessou o búfalo pra longe, como se não fosse nada, com seus quase um papel ali. O mais impressionante é que o animal arremessado pesava mais de uma tonelada de puros músculos, família. Mostrando a força anormal que os rinocerontes possuem. Brandon, o guia turístico, disse que esse foi o acontecimento isolado, e que provavelmente nunca mais verá isso acontecer na vida. Segundo ele, quando esses dois animais se encontram ali na savana, sempre ficam longe um do outro. Então eles meio que dão todo o espaço que cada um necessita, e nunca vão se enfrentar. O guia disse que nenhum dos dois saiu ferido desse confronto. E vai saber, né, meus queridos? Agora, minha opinião, eu acho que o búfalo deve ter xingado ali a mãe do rinoceronte. O que é que você acha? Tamanduá versus onça-pintada O próximo caso que eu vou contar agora, mostra a briga entre um tamanduá-bandeira e uma onça-pintada. É inacreditável, né? Esse encontro aconteceu na reserva biológica do Gurupi, no Maranhão. Em 2016, foi registrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade algo incrível. Nas imagens, conseguimos ver a onça-pintada se aproximando do indefeso tamanduá, se aproveitando do fato desse animal não ouvir e nem enxergar muito bem. Porém, o olfato do bicho compensa a falta dos dois outros sentidos que eu acabei de falar, e o tamanduá conseguiu sentir a presença do seu predador através do seu cheiro. Logo, o tamanduá foi pra cima da onça-pintada, surpreendendo-a com suas garras enormes. A onça, com medo, partiu em retirada, e o tamanduá venceu essa batalha bravamente. Com certeza, esse é um final impressionante e que poucos imaginariam que iria acontecer, né? Isso porque nós automaticamente já imaginamos que o tamanduá, sei lá, vai levar a pior, já que as onças-pintadas são conhecidas ali por serem exímios caçadores, não é mesmo? Não são felinos gigantescos. Porém, de acordo com o Rodrigo Viana, fundador e pesquisador do Instituto Jurumi, que trabalha com tamanduás, existe uma série de fatores que podem fazer com que o tamanduá leve a melhor nessa briga. Dependendo da idade do tamanduá e da fome da onça-pintada, tá? Isso porque um tamanduá maduro saberá como agir nessas situações e poderá se defender muito bem de um ataque. Enquanto da onça, bom, depende muito da fome, tá? Porque se ela não tiver tão faminta assim, ela pode acabar desistindo do ataque de primeira. Além disso, os registros que mostram ataques de onças-pintadas a tamanduás são extremamente raros. E segundo a ONG Onsafari, somente 5 ataques desse tipo foram registrados nos últimos anos. E apenas um deles, a onça-pintada, levou a melhor. Então dá pra entender que tamanduá não é um bichinho tão inofensivo assim, né? Então vale salientar aqui. Se você viu um bichinho desse por aí, não aproxime dele. Deixa ele lá e vai seguir o caminho dele em vida que segue, tá? Bintivi vs Bintivi O caso que eu vou contar agora não é redundância nem mesmo pleonasmo. Por mais que isso não pareça também, né? Bom, mas ele pra lá de inusitado. E foi registrado no campus de uma universidade em Campo Grande. Um Bintivi posou no retrovisor de um carro. E ao olhar pro lado, viu seu próprio reflexo no espelho ali do retrovisor. Pensando se tratar de um outro animal. Tava ali, sei lá, talvez invadindo seu espaço. O Bintivi foi pro ataque e bicou o suposto adversário várias vezes. O vídeo inusitado acabou viralizando na internet. E muitos internautas se divertiram com a atitude do animal. De acordo com o biólogo e tenente-coronel da Polícia Militar Ambiental, Ednilson Queiroz. Nenhum animal se identifica ao se olhar no espelho. Exceto golfinhos, né? Ou seja, o animal foi pra cima do inimigo. Achando que ele tava invadindo seu espaço e poderia lhe roubar alguma coisa. Pelo menos o espaço, né? Bom, essa com certeza foi uma batalha em tanto. Aonde o vencedor também pode ter sido o perdedor. Jacaré vs Sucuri O vídeo gravado em Garapé do Mindu, em Manaus, viralizou na internet. Isso porque o vídeo registra uma luta implacável entre um jacaré e uma cobra sucuri. No vídeo nós conseguimos ver o exato momento em que o jacaré avança na direção da sucuri e consegue abocanhá-la. Após esse ataque, a cobra faz de tudo pra sobreviver e começa a se mexer loucamente. Por fim, se enrola em volta do jacaré, apertando com tanta força que o obriga a soltá-la. Essa não é a primeira vez que uma briga desses dois animais aí é registrada. Já que o fotógrafo americano Ken Sullivan, ao visitar o Pantanal, Mato Grossense, conseguiu capturar o exato momento em que uma sucuri e um jacaré também estavam brigando. Bem na sua frente, tá? O fotógrafo aproveitou o momento que durou uns 40 minutos e tirou belas fotos da luta dos dois animais. Segundo o Ken, o jacaré conseguiu se esquivar ali da cobra após a mesma envolvê-lo da mesma forma que aconteceu no primeiro caso. Boi vs Cobra Como acabamos de ver, bom, não dá pra mexer muito bem com uma cobra, né? E elas conseguem enfrentar qualquer animal, até mesmo um boi. Dá pra acreditar nisso? Geralmente os bois são criados em fazendas e são protegidos de outros predadores que possam matá-los. Porém, as anacondas são tão argilosas que conseguem penetrar esses bloqueios e enfrentar os enormes bois. Principalmente quando a gente tá falando de pastagem ali bem aberta, né? Elas se aproximam dele pela água e enquanto eles estão despreparados e tranquilos, matando a sede, elas avançam em direção à presa e ataca. A anaconda se envolve em torno do animal e aperta com tanta força que faz com que ele perca consciência ou até mesmo morra. Porém, se esse método não der certo, ela arrasta sua presa pra debaixo d'água, acabando com ele afogado. Por mais impressionante que seja, a anaconda consegue abrir a boca de forma tão grande que consegue até mesmo abocanhar um boi dependendo do tamanho. No Brasil, diversos registros como esse são feitos e mostram como as anacondas podem ser implacáveis quando estão atacando. É claro que eventualmente elas também podem se dar mal se uma presa for muito maior do que elas conseguem pegar, né? Mas vou falar pra vocês, dá um certo receio. Águia vs Águia O próximo caso da lista deu até polícia, meus queridos. Isso mesmo que você ouviu. Moradores de Plymouth, nos Estados Unidos, chamaram a polícia após verem que duas enormes águias estavam brigando nos arredores de um bairro da cidade. Um policial foi chamado ao local, já que os animais estavam se picando e usavam suas poderosas garras pra ferir um ao outro. Essa espécie de águia é chamada de Águia de Cabeça Branca e é muito famosa por ser um dos símbolos que representa os Estados Unidos. Além disso, quando brigas como essa acontecem, elas costumam lutar até a morte, principalmente quando a questão envolve dominação de algum território. O policial responsável por averiguar o caso até tentou apartar a briga, mas foi em vão. Após a interferência do homem, as duas águias voaram e continuaram brigando no ar. Porém, pouco tempo depois, as duas acabaram sumindo da vista do policial e não se sabe quem levou a melhor. O caso todo foi filmado pelos moradores da região e foi tão bizarro que chamou a atenção de emissoras locais que acabaram fazendo uma reportagem sobre o caso, meus queridos. Canguru e Koala Pra fechar nossa lista, eu não poderia deixar de falar da briga desses dois animais, tipicamente australianos. Ai, ai, o que falar da Austrália, né? Eu tô falando da confusão que um koala e um canguru fizeram em Queensland e foi capturada pelos moradores da região, tá? O canguru saiu correndo atrás do koala pela região, mas o motivo da perseguição é desconhecida, já que os koalas não têm os cangurus como um dos seus predadores. Porém, isso não faz com que a briga seja fácil, tá? Já que o canguru fez de tudo pra acertar o indefeso koala com os seus poderosos chutes. E claro, mostrando uma agilidade incrível, né? O koala conseguiu se desviar dos golpes mortais do adversário, o que impressionou a todos que assistiram a batalha. Em um determinado momento, o koala conseguiu se esquivar da briga e subiu na árvore mais próxima a ele, pra se distanciar o máximo do canguru e com muita raiva ali que ele tava. O animal até tentou pegar o koala, mas acabou desistindo e depois foi embora. Quando o koala percebeu que a barra tava limpa, ele também se mandou. Mas as imagens dessa briga histórica foram registradas e postadas na internet, deixando todo mundo chocado com esse acontecimento aí, viu? Mas então é isso, família. Deixa aqui nos comentários qual desses casos você mais achou interessante de assistir. Não esqueça que amanhã tem mais vídeo e a gente se vê lá. Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu! Um abraço, fica bem e até a próxima.